Amor O o o a bod aedha ra hoanghi sarabho Sirab hoangibh agu ur nothing Thara hoanghi sarabhoang agu ur nyej dahari nagari movimento Ghiro ghiro aayore baadar kara Dhará hongi sarabon rab Barajegi jar thara Niyaj thari nagri ma Ghiro ghiro aayore baadar kara Eh baadar kara Na 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 Hathá vichháth vhe, manguhá e saath vhe Hathá vichháth vhe, manguhá e saath vhe Vajbíyáne seherá Rasmatí kusma túne báya Lakh-lakh badáía vhe Lakh-lakh badáía vhe Hó, měrii jindri badíyá tere naal Lakh-lakh badáía vhe Lakh-lakh badáía vhe Lakh-lakh badáía vhe Hó, měrii jindri badíyá tere naal Lakh-lakh badáía vhe Lakh-lakh badáía vhe Lakh-lakh badáía vhe Hó, měrii jindri badíyá tere naal Lakh-lakh badáía vhe Lakh-lakh badáía vhe Lakh-lakh badáía vhe Lakh-lakh badáía vhe Nakh-lakh badáía vhe Oh, chanvar gaacham que Dulhulka chahera Hinae zina baad é Ái é ho rãad v'e Pula nasci hai Mere raje ki barad v'e Abac baiane É, é, é... Amém Existência Amém. 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 Amém.